Olá galera, dia 19 de maio, estamos aqui no caminho da portaria da Catiaia, vamos iniciar a nossa aventura aí, a travessia Rebouça Escalar e a gente cair. Head out on the highway, looking for adventure, in whatever comes our way. Yeah, down and go, make it happen, take the world in a loving place, fire all of the guns, the bombs and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, down and go, make it happen, take the world in a loving place, fire all of the guns and bombs and explode into space, Like a true nature's child, we were born, born to be wild, we can climb so high, I never want to die, born to be wild. The world is burning down, can't you smell the smoke in the air? War, disease and famine, there's demons, she is everywhere. Poets and preachers and politicians, they've all had their say. And we got 10,000 years devoted to nothing but tomorrow and yesterday. 10,000 years devoted to nothing but tomorrow and today. You fall off the air and say to the world, past a second to go, What would you say? And who would you obey? I am here to say that peace is now Peace is now Peace is now Peace is now Mr. President, I hear if I pardon you for your crimes For they are just as much mine We are in a Travessia, Rebouças, Mauá, in front of the Blacks and the Prateleiras Prateleiras Agulhas negras Hey guys, show of bola Vai lá Visual muito louco e olha a música Come on Lonely cliffs and waterfalls If no one sees me I'm not here at all You could be the one to liberate me from the sun So please Give them all to me I'd be indebted to ya While the dark and they ran to ya If you say the word If you say the word If you say the word I'm yours I'm yours Oh 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 Hey, nothing ever goes my way But with you here that only I've changed Suddenly I'm a newborn child And I'm ready to live a while with you There's so much left to do And so I thank you dearly For letting me see clearly Open up she said Be you Be true Oh 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 Now I'm at home in my own skin I'm like an ocean who starts coming Agora vamos subir aquela pirambeira lá Vamos transpor pro outro lado Down below I always kept it to myself Caralho, velho Olha só Não bebi em nada Não fumei em nada E eu tô vendo ali uma Uma formação igual de Stonehenge aí Olha que maneiro Curtam No Brasil também tem Tô vendo Maneiro, né? Mas você se droga Você não se droga, eu não sei Não, mas eu não me drogo não Não sei, eu cheirei essa planta aqui O negócio entrou no pulmão, cara Eu não sei o que que tem esse bagulho aí, não Mas que eu tô vendo, tô vendo Tá lá Aí, ó Todo mundo tá vendo, ó Todo mundo, ó Todo mundo, todo mundo É verdade, ó Uau I'll be sleeping by myself tonight Aí, ó Aqui na caminhada Tem representantes de todas as regiões do sudeste Tem representantes capixaba, mineiro, paulista e carioca Os paulistas acham que tá fussa Tá anoitecendo e vamos chegar na trilha A gente que é carioca, a gente acha o seguinte Vai dar blayblade Aí, ó Aí, o miojão tá indo Caralho, gostoso pra caralho Com alho Com alho Com alho Alho, bom pra caralho Com alho Porra, é isso Aí, a parada meio blayblade total É isso É isso aí, galera, ó E assim vai terminar a sua noite, ó Comendo aqui o miojão Aquele ano que é muito caralho, assim, ó Porra E Blayblade Vai fazer o quê? Mas a gente tá firme e forte lá Com uma maromba Que morô Blyblade Valeu Vê